Vale do Iengabaú, São Paulo, festa de aniversário da cidade, som Brasil especial. Até agora há pouco, aqui no palco, Jorge Benjor e Gal Costa, estavam aqui animando a festa. A festa que é de todos nós, a festa que é desse povo que hoje está vivendo um dia de feliz aniversário, um dia de alegria, um dia que eles puderam cantar com Gilberto Gil, tudo, tudo vai dar pé. É com você, Carolina Ferraz. Pois é, eu queria que vocês de casa prestassem atenção, se repararem que o cenário do palco é uma régua em miniatura do viaduto do chá. Enfim, as pessoas estão animadíssimas, está ao máximo o show. A Gal volta agora e depois ela vai cantar com o Holodun, enfim, que é um grupo da Bahia. Eu acho que São Paulo é a cidade mais nordestina do Brasil. Vai lá! A senhora, eu não adotar. A senhora, eu não adotar. Na cidade, todo mundo é nosso. Homem, menino, menina, mulher. Toda cidade radia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, em toda cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada, em toda cidade brilha. Seja excelente ou filho de pecador, ou empatante desembarrador. Seja excelente ou filho de pecador, em toda cidade brilha. Não adotar. Seja excelente ou filho de pecador, ou empatante desembarrador. Seja excelente ou filho de pecador, ou empatante desembarrador. É, todo mundo está cantando. Seja excelente ou filho de pecador, ou empatante desembarrador. Toda cidade radia magia Presente na água doce Presente na caça-cata Que toda cidade brilha Presente na água doce Presente na caça-cata Que toda cidade brilha Seja temente ao filho de pensador Ou infatante desembargador Se está presente é tudo uma corba só A força que mora na água Não faz decisão de cor E toda cidade é tocha A força que mora na água Não faz decisão de cor E toda cidade é tocha É tocha É tocha É tocha Eu vou navegar 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 Epa, etapa, 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 retiro de ruralista, lavador, nossa estimula que ama. Salvador, pátria sertaneja, independente Antônio Conselheiro, encanto dos presidentes Jumbi em Alagoas, comandou Exército de Terral, libertador Sou Mandinga Balaiada, sou Malê Sou Fuso, sou Rebota É, ô, por isso, variado lhe dá nota de chamar É, ô, por isso, variado lhe dá nota de chamar É o Vingador de Lampião É o Vingador de Lampião É, ô, por isso, variado lhe dá nota de chamar É, ô, por isso, variado lhe dá nota de chamar É, ô, por isso, variado lhe dá nota de chamar É, ô, por isso, variado lhe dá nota de chamar Boa noite, São Paulo Oi, 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 oi Boa noite Então pega na palma da mão com a mão do Lodú Isso Se quiser pular, pode O que é que tem? É isso aí, olha só Canta, canta Salvador Canta, canta Cantar, canta O lodo do Pelô Vocês de baixo, vai! Mais palmas da mão. O lodo da rica, o lodo da foco O lodo da regra, o lodo da rock Boa noite, o bebê Esse é o número da Cidade Galéia, espera O Louto tá rindo, o Louto tá forte, o Louto tá regra, o Louto tá rock O Louto virou de ver! O Louto tá rindo, o Louto tá forte, o Louto tá regra, o Louto tá rock O Louto virou de ver! Canta, canta o sal no cor, canta, canta, canta! Canta, meu amor, canta, canta! O Louto nos verou! Canta, canta, salva-no Canta, 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 meu amor Canta, canta, o outro mundo Canta, canta, salva-no Canta, 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 meu amor